Alguns monarcas e nobres não se importavam em disfarçar suas ambições e perversidade para aumentar seus reinos ou impérios. Eles passavam por cima de quem estivesse na frente como um rolo compressor. Tomar cidade após cidade ou condenar oponentes e súditos era um ofício de boa parte daqueles que eram da nobreza. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre os monarcas e nobres mais impiedosos da Idade Média. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Um nobre francês que se tornou rei de Jerusalém durante a Primeira Cruzada, Codofredo, junto com milhares de outros homens, marchou sobre o levante para tomar terras que não lhes pertencia em nome da religião. Durante o cerco de Jerusalém, a batalha final pela Cidade Santa, os francos foram selvagens, queimando vários judeus e pisoteando aqueles que buscavam refúgio. O cronista Foucher Deschartes descreveu a cena. Na verdade, se você estivesse lá, teria visto nossos pés coloridos até os tornozelos com o sangue dos caídos. O que mais devo relatar? Nenhum deles foi deixado de pé. Nem mulheres, nem crianças foram poupadas. Um mestre castigador e verdadeiro mentor do mal, Galeazzo Esforça certa vez cortou as mãos de um rival e acabou com um caçador ao fazê-lo engolir uma lebre inteira. Este duque de Milão do século XV era uma das personalidades mais brutais daquele tempo. O sobrenome Esforza, de sua família nobre que se tornou especialista em guerras, significa força em italiano. Um escritor da época registrou que Galeazzo, ao perguntar a um padre quanto tempo ele governaria em Milão, e sendo informado que apenas 11 anos, prendeu o bom padre na prisão com apenas um pouco de comida. O homem sobreviveu com o que tinha por 12 dias, chegando a comer seus próprios excrementos. Então ele padeceu. Galeazzo Esforça também foi acusado de organizar agressões em grupo a mulheres e envenenar a própria mãe. Eliminar seus rivais e construir um museu de múmias com os restos mortais em seu palácio parece cena de filme. Nascido filho ilegítimo de um monarca espanhol, Fernando gostava de manter seus inimigos falecidos por perto. Certa vez ele convidou alguns amigos franceses, conhecidos como soldados de seu rival ao trono de Nápoles para jantar. Depois que eles comeram, ele aprisionou alguns dos amigos por muitos anos, até mesmo empurrando um dos homens pela janela. Alguns foram presos e eliminados em um falso banquete em Castelnuovo, em Nápoles. Os corpos foram picados e transformados em múmias e então recobertos para parecerem vivos. Um guerreiro viking por excelência, Olavo I não tinha medo de sujar as mãos e sangrar quando se tratava de eliminar pagãos e traiçoeiros. Nos séculos XIII e XIV, Olavo I começou a aparecer em poemas como o carrasco de um homem chamado Raul, um determinado seguidor de Thor. Apesar dos melhores esforços de Raul, a lenda diz que a fé de Olavo dominava. Mas quando Raul se recusou a aceitar a fé cristã, Olavo forçou uma cobra em sua boca usando um ferro em brasas. Olavo saqueou o ouro de Raul, despachou seus seguidores que não se converteram e trouxe aqueles que seriam convertidos para seu rebanho. O monarca do final da Idade Média e à beira do Renascimento, Henrique VIII fez algumas coisas terríveis. Provavelmente, seu pior ato foi arquitetar a morte de duas das seis esposas que teve, Anna Bolena e Catarina Howard. Henrique mandou para a fogueira várias pessoas que ele considerava hereges. Também mandou eliminar seu próprio amigo, Sir Thomas More. Embora o próprio Henrique não tenha liderado suas forças na Batalha de Floden em 1513, Esse conflito foi trágico para os invasores escoceses, incluindo o próprio rei James IV, que pereceu na batalha junto com cerca de 10 mil soldados. Em 13 de novembro de 1902, Eteuredo II, cansado de séculos de ataques vikings do norte e com medo de sua expansão para o sul, ordenou que todos os dinamarqueses de seu reino fossem eliminados. Este ato terrível, chamado flagelo do dia de São Brício, sobreviveu no imaginário popular como um exemplo de tirania no seu pior nível. Mas os detalhes foram esquecidos. Isto é, até recentemente, quando duas valas de dezenas de jovens foram descobertas. O triste fim desses homens indefesos pode ser datado por volta da época do reinado de Eteuredo. Quer esses indivíduos fossem ou não dinamarqueses, a queda dos dinamarqueses foi vingada em 1013, quando o rei Sueno I da Dinamarca invadiu a Inglaterra e Eteuredo II fugiu para a Normandia. Na segunda metade do século XII, as forças em Bizâncio foram divididas em duas linhas, entre a imperatriz viúva Maria de Antioquia e seu arquirrival Andrônico Comneno. Quando Andrônico entrou em Bizâncio, ele encorajou na cidade confronto entre dois outros grupos, os católicos, também conhecidos à época como latinos, e os cristãos ortodoxos orientais. Como resultado, as tensões eclodiram em 1182, o que resultou na eliminação generalizada do grupo católico. Até 60 mil pessoas pereceram no conflito. O filho mais novo do famoso e enérgico rei Henrique II da Inglaterra e de sua esposa, governante do Ducado e uma das líderes da Segunda Cruzada, Leonor da Aquitânia, João não cumpriu nenhum dos legados de seus pais. Embora os ingleses tenham obtido dele a Magna Carta, João não era fã de seus súditos. Ele trancou 22 cavaleiros em um castelo e os deixou passar fome até que padecessem. João também traiu seu irmão mais velho, o rei Ricardo Coração de Leão, que estava em uma cruzada ao se rebelar contra ele. Ele se tornou inimigo de um de seus vassalos franceses ao raptar a futura noiva do homem. Por fim, também é atribuído a João da Inglaterra o planejamento do sumiço de seu sobrinho Arthur da Bretanha, que era o herdeiro provável do rei Ricardo I da Inglaterra. Enquanto construía um enorme império que se estendia por imensas extensões de terra, Gengis Khan e seus soldados nômades da Mongólia tiraram centenas de milhares de vidas. Os mongóis certa vez acabaram com cerca de um milhão de pessoas em apenas uma batalha, enquanto saqueavam a cidade. De fato, um cronista relatou que Gengis Khan derrotou tantos inimigos, que seus ossos formaram montanhas e a terra ficou oleosa com a gordura dos homens. Alguns de seus momentos mais tenebrosos incluem o uso de jovens como escudos e a organização de violação em massa. Acredita-se que este último evento resultou em muitos descendentes, tornando Gengis Khan um ancestral direto de 16 milhões de pessoas hoje. Esses foram os atos de alguns dos monarcas e nobres mais impiedosos da Idade Média. Se você quer criar um negócio na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhos constantes e em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!